Bom dia, minha gente! Se estou por aqui. Está saindo sol, o que eu acho ótimo, porque estou lavando roupa. E agora, gente, eu acabei de ouvir o interfone logo de manhã e o correio passou por aqui. Então, eu vou lá ver o que chegou e, claro, vou compartilhar com vocês. Eu adoro recebidos, gente, adoro surpresa. Aliás, eu já imagino que seja, né? Mas é tão legal, né? Você abrir um pacote. E vou abrir esse pacote com vocês. Então, me aguarda aí, que eu só vou lá embaixo, na portaria, vou buscar e aí vou compartilhar com vocês. Vamos abrir aqui, vamos ver o que tem aqui. Quem gosta de ganhar presentinhos, né, minha gente? Vamos lá. Ah, eu acho que eu já sei o que é. Olha que lindo! Gente, olha só que coisa mais linda! Isso aqui é uma capinha de celular. São os recebidos da Soféu. É uma capinha de celular, gente. Olha que coisa mais linda, mais maravilhosa. Eu coloquei as fotos, né, dos meus netos. E olha só que lindo! Ai, muito fofo! É muito carinho, né? Gente, vou deixar o site aqui da Soféu, aqui embaixo, no box de informações. E olha que legal, gente! Ai, meu Deus! Vocês acessem o site, tem muita coisa bacana. Vamos lá, vamos mostrar mais. Vamos ver o que mais tem aqui. Olha só! Eu acho muito legal, gente, agora no Natal, dá tempo de você pedir, olha, e presentear todo mundo na casa de vocês. Olha! Gente, que lindo! Na verdade, é um anel que vem, olha. O anel vem aqui dentro, gente. Que bacana! Olha que coisa linda! Gente, olha que coisa mais linda! Esse anel, ele vem gravado. Eu pedi para eles gravarem. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas o nome do João Pedro. Olha lá, João Pedro, Melissa e o meu nome. Olha que lindo, gente! Fiquei apaixonada nesse anel. E agora, a gente tem outro recebido. Olha que bacana! Deixa eu puxar aqui. Esse aqui é um presente que eu vou dar para o meu filho. Olha, é um presente de Natal. Já estou comprando, gente. Olha, é um relógio. E eu coloquei a foto, uma foto dele e das crianças. Gente, um presente desse personalizado é tudo de bom, né? Eu estou muito feliz, assim, com carinho. A embalagem, a embalagem totalmente... A embalagem borrachada, a embalagem maravilhosa. Estou muito satisfeita, muito feliz. A Soféu arrasou, gente! Não esquece de dar uma passadinha lá, acessar o site e fazer suas comprinhas de Natal também. A Soféu arrasou, gente! E aí A Soféu arrasou, gente! A Soféu arrasou, gente! A Soféu arrasou, gente! A Soféu arrasou, gente! E aí 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 Sempre tem alguma coisa fora do lugar que a gente precisa colocar. E se você não coloca, vai acumulando, acumulando, acumulando. Quando você vê, já tá tudo fora do lugar e a casa tá uma bagunça só. Então, não dá, né, gente? A gente tem que ir aos pouquinhos. Me julguem, mas eu acho muito prático bolo de caixinha. Tem conservante, tem. Não é tão natural, tão saudável, quanto você fazer um bolo de laranja. Mas, gente, tava eu ali, falei, meu Deus, que vontade de comer um bolinho. Aí eu falei, ah, vou fazer. Botei todos os ingredientes aqui, mexi e pronto, gente. Vai sair um bolinho pro lanche. Coloquei nessa forma aqui, ó. Ó, a massa super do jeitinho que eu gosto. E daqui a meia hora a gente tem bolo pro lanche. Praticidade, né, meu povo? O melhor de tudo é que a gente nem suja a batedeira. Porque esse bolo não tem como dar errado. O forno já tá aqui pré-aquecido. Enquanto você já... Primeira coisa, já liga o forno. Bate o bolo, pronto. Daqui a pouco, temos bolo para o lanche. Bolinho já ficou pronto. Agora a gente vai desenformar. Vamos lá a parte, né? Vamos lá. Tá até meio friozinho. Agora eu vou colocar aqui. Prontinho, gente. Tá um cheiro. Um cheirinho bom. E agora a gente vai fazer um cafezinho, né? Com certeza. Olha a massa fofinha. Gente, esse bolo de caixinha, não tem como dar ruim. Olha só a massa. Hum! Ai, gente, que delícia. Agora, bolinho sem café não dá, né? Tem que ter um cafezinho, olha. Que cheirinho gostoso. Ai, meu Deus. Tem que ter um cafezinho, né? Pra gente poder... Saborear ele. Olha. Fica bem cremosinho. Ai, meu Deus. É a melhor hora do dia, gente. Você poder tomar um cafezinho. Com um bolinho. Olha que delícia. E olha a minha plantinha. Que coisa mais linda que ela tá. Ela tá com essas folhinhas queimadas, gente, que eu vou tirar. Mas ela tá bem bonita, olha. E agora com essa frente fria, vou colocar... Vou colocar ela ali na varanda e deixar ela pegar um arzinho. Por aqui já escureceu. Minha gente, já tá à noite, tudo escuro. Tô eu aqui, olha, assistindo televisão. Tô assistindo investigação Discovery. Muito legal, né? Tem tudo a ver com direito. Eu gosto demais. Eu fico acertando quem é o réu, quem cometeu o crime. Às vezes eu até acerto. Bom, gente, vou encerrar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã tem mais. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.